Música Estamos aqui para falar sobre adesão ao tratamento dos antirretrovirais para você que vive com HIV ou que já tem AIDS. Para que a pessoa vivendo com HIV possa fazer adesão adequada ao tratamento, é necessário que ela conheça os seus direitos humanos fundamentais. Esses direitos, inclusive, estão previstos na Constituição Federal e em diversas leis do nosso país. Na Constituição Federal, eles estão no artigo 6º, que é o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao transporte, o direito ao trabalho, o direito à previdência social, o direito à assistência social aos desamparados. E na nossa assessoria jurídica, aqui da Gestos, a gente tem percebido que a maioria das pessoas que estão tendo prejuízo na adesão é porque estão tendo esses direitos lesados. Então, é necessário, para poder fazer uma adesão adequada, que as pessoas conheçam, se informem, conheçam os seus direitos. E quem está tendo esses direitos violados, que procure garantir esses direitos. Porque a adesão é importantíssima para você continuar sua qualidade de vida. Então, exerça a sua cidadania. Não deixe que a falta de conhecimento prejudique a sua vida. Procure a Gestos, venha conhecer a Gestos, ou procure a Defensoria Pública da União, procure a Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, mas não deixe de acessar os seus direitos por falta de conhecimento.